Era bodybuild de quarta-feira, vamos lá para os nossos movimentos, tá? A gente vai começar executando o Cossack Squat. Então você vai abrir um pouquinho mais a sua base, vai agachar para um lado, desceu, subiu, agacha para o outro lado, beleza? Então fiz o lado direito, fiz o lado esquerdo, você vai contar como uma repetição, tranquilo? Você vai fazer 20 repetições. Terminou suas 20 repetições, você vai pegar o seu objeto que você tem em casa, de preferência bem pesado, e vai fazer o Goblet Squat, então você vai agachar e vai subir. 20 repetições, beleza? Beleza? Terminou, bota o objeto no chão. A gente vai usar aqui o rack para demonstração, em casa você vai usar a sua parede, tá? Então a gente vai fazer o Wall Sit, vai encostar as costas, beleza? Ângulo de 90 graus na sua perna, e você vai segurar durante 40 segundos. Tenta não quebrar esses 40 segundos, porque é 40 segundos na posição, tranquilo? Terminou seus 40 segundos do Wall Sit, você vai voltar no seu objeto, e vai fazer para mim 20 movimentos de Stiff. Detalhe, o Stiff você vai deixar o seu joelho um pouco mais estendido, vai sair com ele lá do chão, joelho um pouquinho mais estendido, saiu do chão e estende o quadril todo. Então a gente vai trabalhar bastante cadeia posterior, beleza? Então a partezinha de trás aí vai dar uma trabalhada boa. Terminou suas 20 repetições, aqui a gente vai usar a nossa caixa, em casa você vai usar a sua cadeira, a gente vai fazer o movimento de Bulgarian Squat. Então ó, botei o pezinho na caixa ou na cadeira, pé mais à frente, desci, subi. Vou fazer 10 repetições de um lado, depois troco a perna, faço 10 repetições do outro lado. Terminou seu Bulgarian Squat, mais 40 segundos de Wall Sit, descansa 45 segundos, tranquilo? Isso tudo que eu acabei de falar foi um round, você vai executar 4 rounds seus, tranquilo? Terminou seus 4 rounds, a gente vai para um extra. Como é que ele vai funcionar? Seu movimento vai ser de Jump Squat, então você vai agachar e vai saltar bem alto, beleza? Sua sequência, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, beleza? Só de Jump Squat, só que detalhe, da sequência de 20 para a sequência de 18, você vai descansar exatos 20 segundos, então você vai fazer 20 repetições saltando, descansa 20 segundos, vai para a repetição de 18, 18 repetições saltando, descansa 20 segundos, vai para a sequência de 16. Tente realizar os seus Jump Squats Unbroken, beleza? Qualquer dúvida, qualquer questionamento, manda uma mensagem que a gente vai te responder. Valeu, bom treino!